A CIDADE NO BRASIL 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 COMO A DOGUMIDA E BAR eigenlijk Iaml É um sonho, cara. É um sonho que eu te conheci hoje, cara, e eu vou guardar no fundo do coração esses momentos aqui, ao seu lado aí. Hoje eu posso morrer hoje, que eu desenhei mais um sonho na minha vida. Que é isso, Marcelo. Foi um prazer estar aqui junto com você, tá? Um torcedor aí da nossa época aí, da minha maltracia policiana. A gente fica muito feliz por ter participado aqui junto com ele aí, na sua entrevista. E hoje é só a saúde aí pra você também. A gente continua forte firme aí, pra você, pro Boringão aí. Mandou um abraço pra Fiel Monte Alto lá. Um abração aí pro pessoal da Fiel Monte Alto. Um grande abraço aí pra vocês, galera. E vai, Corinthians! Esperamos você um dia lá na Fiel Corinthians, na cidade de Monte Alto, que será um prazer recebê-lo lá. Um abraço pra ter isso, com certeza. Um maior prazer. Um abraço. Vai, Cunigão! Vai, Corinthians! Este biru biru! E aí E aí E aí E aí E aí